E agora a gente fala de economia, que alguns produtos estão mais em conta nos supermercados de Itajaí. Os dados são do projeto Cesta Básica Alimentar de Itajaí, da Univale. Com isso, a cesta básica registra uma queda de 0,36% na cidade. Então agora a gente vai saber quais são os produtos que contribuíram para esta queda. Vamos ver. A primeira delas é a batata, 22,97% de queda. Olha, dá para fazer uma maionese esse fim de semana, não dá, seu Elias? Com essa queda aí na batata, sempre é bom, né? Porque quando uma coisa sobra, a outra coisa baixa. E aí a gente pode fazer essa medida aí em casa. A próxima é a farinha de trigo. A farinha de trigo teve queda de 11,82% e aí também é claro que contribui muito. Farinha de trigo faz parte de muitos itens, inclusive, da cesta básica. O próximo é o feijão. Nossa, foi esperada essa queda do feijão, hein? O feijão preto teve uma queda de 4,93%, até porque nos últimos meses subiu muito, né? Estava um preço absurdo, o tanto que a gente falou aqui no Jornal do Meio Dia por diversas vezes. E agora com essa queda aí já fica um pouco mais acessível. Depois do feijão vem o leite, o leite de vaca, que teve queda de 2,06% e aí também contribui muito. São itens básicos da cesta básica, né? Então, quer dizer, para quem faz essas compras aí diariamente ou semanalmente, mensalmente, já percebe uma grande diferença. Além desses, o tomate teve queda de 1,77%, o óleo de soja 0,42% e a manteiga 0,27%. Essa é uma boa notícia, né? Já que depois de três meses seguidos de elevação, foram três meses seguidos de elevação, a cesta básica passou de R$ 385,88 para R$ 383,74. A gente pensa, mas não é muita coisa, né? Mas é assim, quando a gente vai contando isso aí ao longo dos meses, faz diferença. E com essa diminuição no custo da cesta básica em Itajaí, o poder de compra do trabalhador assalariado em relação a alimentos básicos teve uma ligeira melhora. Em termos de horas de trabalho para aquisição da cesta, passou de 96 horas e 25 minutos para 95 horas e 55 minutos.